Não vou mesmo, não. Eu vim de lixo mesmo, que eu não vou pagar a Jussara me escondida no lixo. Tá bom? E depois a gente faz aquele negócio. Adoro o fio terra. Ai, meu Deus do céu! O que foi? O que foi? Tá apertada? Eu? Apertada? Depois de 13 filhos é ruim, hein? Tô igual das cuecas, toda desventada. Não, não, tô falando apertada assim, de querer ir no banheiro fazer um xixizinho, né? Não, essas calças legend, né? Porque elas ficam assim... Aí elas viram calça batom, né? Marca os lábios. Ô, meu Deus. Ai, eu não faço que eu tenha vergonha da minha pata de cabelo. Eu tô adoro fazer uma cirurgia íntima pra reduzir, mas tô sem dinheiro, sabe? Ah, falar em dinheiro, gracinha, dá pra adiantar algum aí que eu tô duro? Esse era meu sonho, mocinha. E adiantar minha vida sexual pra cacete. Moleque tá preguiçoso, hein, mocinha? Ô, rapaz, não se mete aqui, não. Tá rindo do quê? Ele fica te metendo aqui na cabeça. Presta atenção, não vai ficar fiado não, hein? Não, não, vou pagar. Ai, falando de fiado preguiçoso, tu sabe de Maicon? Ih, não trabalha mais aqui não, hein? Não trabalha mais aqui? Aposto que ele deu em cima de você, né? Eu já falei pra ele, onde se ganha o pão, não se come a linguiça. Não é porque o Frave tem esse bração gostoso, que ele tem um peito que é coisa, que é um quadruço difícil que ele tem, que parece que ele carrega um drop de bala no bolso. Eu falei, porque na vida respeito é tudo. Não foi isso, não. Ele que pediu demissão. Ah, ele pediu demissão, né? Pediu demissão. Eu já não baixo, tô cheio de dívida, lá em casa só tem vagabundo. Ei, 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 vagabundo não, porque eu tô procurando emprego, só que eu não acho, né? Então tá procurando no bar, porque tu vive aqui. Olha aqui, Graça, acho que você não sabe, mas o nosso país tá passando por uma crise muito grande esse ano, tá bom? Ah, esse ano os outros 12 que tu tava desempregado é o quê? Não, olha só, relaxa, relaxa. Ele saiu por um emprego melhor. Foi um troço aí do governo que ele arrumou. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fiquei muito feliz também por ele. Eu não tô feliz, não tô preocupado, cara. Gente, governo, só tem gente que não presta, é barra pesada. Isso é verdade. Meus filhos é tudo, mas meu filho é honesto. É. Eu vou falar com o Maicon. Ai, eu tô muito nervosa. Calma. Meu Deus. Maicon. 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 Ma... Quem que é esse? Vanessu. Ah, é o Vanessu da Mata. Eu também sou da Mata, que eu sou de Oxóssi, tá bom? Tudo bom? Minha mãe essa. Eu sou a mãe dele, pode sair, tá bom? Já comeu o que tinha pra comer, pode ir embora. Pode ir embora. Ele não entende o que eu tô falando? Amor, melhor você ir embora. Depois a gente conversa. Vou ter que fazer... É mímica pra você? Vai. É, Vanessu. Vanessu da Mata. Eu sou. Sai. Sai. Vai, vai, vai. Sai, porra. É demorado. Ah, vai, Will Smith. Vai, pode ir. Pode ir. A porta da rua é a cervejinha da... Não pode falar porque é figuração. Lindo, né? Olha aqui, eu quero saber que historinha é essa de estar trabalhando pra governo. Ei, que isso? Pra que isso? Baixa o tom, senhora. Fala mais baixo, por favor. Não pega bem essa gritaria perante os nossos vizinhos, mãe. Tô esquecendo que tá na favela. Só tem uma coisa que hip-hop faz mais do que filho, é gritar. Ô, mãe! Olha aqui, mãe. Depois que o Michael arrumou esse emprego, ele não quer mais arrumar a cama dele, passar o porno de chão na cama dele, passar o porno no vaso na varoça. Olha aqui, ó. Tu vai lavar a porra da tua louça, tu vai arrumar o teu quarto. Querida, não vou, não. Porque agora eu vou estrelar a nova campanha do governo na TV, amor. Finalmente a senhora vai ser mãe de uma celebridade. Meu Deus. Vai arrumar o quarto pra ele. Vai lavar a louça pra ele, sim. Cardiquê? Porque ele é uma celebridade e você é um ser comum. Quer dizer, comum tu não é até um ser. Eu não vou. Cardiquê, você não tem poder pra mandar em mim. Como é que é? Mãe... Tu tá achando que tu tá falando com a Paz Amiguinha? Não, Cardiquê, eu não tenho amiga véria. O quê? Olha aqui, tu não tá falando com a Keziânia Dadeira, tu não tá falando com a Juliana Senta Fácil, tu não tá falando não, hein? Que isso? Vai pegar meu chinelo. Não sou tua empregada. Vai pegar, cão? Pega! 21, 22, 32, 78! Família, eu preciso de paz. Paz, gente, ele quer paz. Paz, é de dinheiro mesmo. Eu preciso! Michael! Tu podia, de uma coisa assim, ver um negócio pra passe, o arizamento do meu cabelo? Tá. Tá, vou pagar. Eu tinha que fazer aqui um pra passe de novo. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Paz, vai fazer alguma coisa também? Gente, eu vou lá, eu vou usar. Tá! É perigoso. Ai, meu Deus do céu. Vai, senta aí. Um Guaraná, dá esse. Tá de ressaca? Não, dieta. Ah, você, hein? Não, minha entidade. Ah, isso é grosso, hein? É grosso? É, põe aqui. Que bonitinho. Toma. Que isso? Que isso? Gente, que isso? Sacode! Não, isso aqui no meu organismo não entra. Ui, ai, tira, tira. Vai pra lá. Tu bebe isso direto, rapaz? Bebia, Frávio. Bebia, não bebo mais. Não cai bem pro meu patamar, pro meu nível. Que eu sei o que... Você tá entendendo? Celebridade! É, não posso tomar essas massas. Às vezes eu marco coisas inferiores. Coisinha que dá bactéria no organismo. Celebridade, né? Tá, tem uma bebidinha muito boa pra você aqui atrás. Ai, o que que é? Água parada do Valão. Mosquito da Dengadora! Ai, você me faz rir, Frávio. Mas vai rindo, tá, babaca? Vai rindo, porque o dia que eu ficar famoso, aí não adianta reclamar que nunca veio brincar nesse Valão aqui. Ah, você ainda vai dar a volta no mundo pra pedir pra trabalhar aqui de novo? Eu vou dar a volta no mundo. O mundo dá voltas, Frávio. Mas eu não volto a trabalhar aqui nessa espeluca, nesse lugar. Eu só tenho esquecido o meu passado, sabe? Eu sou agora uma estrela de cinco pontas, tá? Não vou ficar gastando meu tempo com uma pontinha assim. Relaxe, toma. Relaxe, toma. Relaxe, toma. Relaxe, toma, 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 toma. Eu vou mostrando o que eu preparei e você disse se tá bom ou não. Ah... Ah, tá maneiro. Tá maneiro. Flória, tem que ser mais macho, sacou? Imagina uma mulher gostosona nua na tua... Amarrar? Agredo, Marraia. Aquele tempo. Ui, só minha pressão. Para. Não funciona contigo. Não. Mas tem que ter uma masculinidade pra ver o mosquito da dengue. Como eu faço o desenho? Dá uma coçada no saco, você... Gente, 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 calma. Se vocês não sabem, o mosquito da dengue é sempre fêmea. Ah, é? É porque só as fêmeas se alimentam de sangue, os machos não. Telecurso? Meu Deus. Fechou, então. Fechou, que é mais feminino. Ah, tá aí, ó. E daí? Ô, pai, como é que tu sabe isso? Vê como é que o estudo é importante na vida de um homem? Viu? Depende do homem, né? Que pra você é falido, desempregado, brocha. Olha aqui. Olha aqui, você fica dizendo por aí que eu sou brocha, sabe? Eu só falei com você uma vez. Uma vez por dia. Olha, sinceramente, Macias, isso daí tá igual o diploma no Brasil. Um canudo que não serve pra nada. Gente, alguém poderia pegar por obseque um copo d'água pra mim? O meu iogurte grego e as minhas 72 toalhas brancas. Para! Ai, ai! Agora se enrou. Vamos parar com essa palhaçada aqui, pô. Nossa, me deu uma tesoura. Nossa, se teu negócio levantasse quando tu levantou tua voz... Dava um adianto na Chewbacca. Famoso amigo do Scooby-Doo. Pabro! Fala comigo! Ó, Pabro! E aí, Pabro! E aí, tudo bem? E aí? Feliz? Dá um salsichão aí. Salsichão? É. Que é o quê? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabro? Tu quer falar defumado? Não, difumante que eu deixei cá dentro do cinzeiro ali atrás e eu só tirei. É tudo assim? É, eu quero não. Me dá o comum mesmo. Tá quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro! Ô, meu Deus, não dá um salsichão aí. Tô cheio de fome. Tô cheio de fome. Tu acha que eu vou dar boi pra tudo? Tu acha que eu não sei? Caraca, eu sei que a tua irmã não tem vantagem nenhuma. O que é que é isso? Isso o quê? Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, claro. Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, bitch. Cadê a bitchzinha do irmão que vai ganhar desconto? Boa tarde. Opa! Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa, não? Vi não, hein? Vi não. Olha aí, pegou! Ninguém erra! Pegou! Aí, peixão. Peraí, pega cá, pega cá. Opa! Peraí que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Ah, ele pescou! Pescou o 15! Pescou o 15! Que barato! Vem o prêmio! Vem o prêmio! Vem o prêmio aí! Vem o prêmio aí! Vem o prêmio! Um pano de prato! Um pano de prato! Um pano de prato! Que sacanagem! Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué? Comprei um brilhado. Tá usado na graça! Tá usado! O prêmio de prato! O prêmio de prato é uma coisa ótima! O utensílios domésticos! Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar a piranha! Mas aqui é tudo igual! Qual aqui é a piranha, por acaso? Tá vendo que é a piranha! Na minha frente, cara? Na minha frente, cara! Na hora comi, sabendo que eu sou piranha! Você fala na laca, é isso? Piranha também ama, piranha também chora! Toma, leva, leva! Pega o seu paninho aí! Eu vou lá pra festa do Conjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui! Eu tô cagando! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Pá porra! Eu, hein? Inarie! 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 Halelu! Oiê! Oi, gatinho! Tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor! Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson! Vou ler! Olá! Te acho um gato! Te fazia agora! Aqui mesmo, deitado nesse momento! Venha! Meu telefone é... Deitadinho na relva! Te esperando, Maiko! Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça! Eu esqueci total de me pintar! Você não quer ir lá dentro me dar uma pintada? Gente, eu me aceitou rápido! Olha aqui, puta! Olha só, putinha! Pode rir! Ah, putinha! Ai, desculpa! Olha aqui, putinha! Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que tem que ser tão sério? Não é policial! Tá vendo que se tem uns homens aqui? Tem alguma merda, porra! Você não tá rindo, porra! Desculpa, mãe! Com certeza, depois que me inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda! Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio! Caraca, compadro! Pô, quase deslocou meu braço! Querido, ó! Tô namorando agora! Quer dizer que eu preciso dos meus braços na hora do sexo! Tá bom, Brito, ó! Calma aqui! Fica com o salsichão todo pra tu! Pode comer! Quê? Fabrô! Que que tá acontecendo? Que acho que era fora! Tu não tava querendo nem me vender direito! Agora tá querendo me dar! É que tu é minha irmãzinha, boi! Nossa, amor! Ai! Perdi até o fôlego! Tava te procurando já tem um tempão onde você é tarro! Eu tava aqui! Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina! Aí achei que eu ia ficar rico, milionário! Que o prêmio era um milhão! Só que era um milhão cozido! Eu fui trouxe pra você comer, ó! Ah, amor! Que 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 eu não vou querer não? Aqui! Pabro me deu salsichão tudo! Mentira! Tu quer um? Quero não! Eu não posso comer salsichão não, Pabro! A última vez que eu comi o chachichão, eu dei um problema no estômago! Menino, tomei um pó de salsichão! Que eu compus até uma música! Vocês estão preparados pra ouvir? É assim, ó! Ai, que dor! Que mexe com minha barriga e me deixa assim! Caetano Veloso até pegou ela aqui! Viu só! Bebeu muito! Viu só! Não falo só de não! Deve ser uma coisa aqui! Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste, bicharia? Ui! Levanta, curupira! Ah, pra porra? O que é isso? Festa rolando! Festa rolando! Eu chilei aqui do nada! Pode prender esse daqui, ó! Por quê? É o meliante que tá portando o salsichão? É ele? Não, portando excesso de feiura! Você é bonita, não! Ô, Putinha, para de rir! Vocês estão com autoridade... Autoridade aqui! Desculpa! Alec, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial! Não sei qual, mãe! Você, ó! Vive correndo atrás de vagabundo? Verdade! Ô, minha senhora, nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora, hein? Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar! Obrigado! Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando! Não pega a água dela, não! Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque é o putão do Moreira, meu marido. Olha, não faz nada! Nem encheu uma garrafa de água! Eu encho, sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa! Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foram anunciadas. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar! Ai, 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 ai! Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra! Ai... Olha, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendo aqui na festa! Ih, rapaz, agora você vê... Eu sou o Pablo. É, não compro mais nesse fornecedor, não, Não, isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim. Tênis de preso, roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Vou trazer ele pra casa, eu dou isso. Coração, meu filho. Que isso, que safado. Ô mãe, tu lembra? Quando meu pai te deixou, eu fui embora com a gerada, que foi pro bar e foi afogar suas mágoas. Já adiantou de nada, né, Brice? Que eu fui afogar na água pra procurar um homem decente, e larguei mais cinco, eu te morei, era brocha igual. Ô gracinha, ô gracinha, abaixa esse som, desliga esse som, tu tá uma loucura. Ô graça, ô graça, os vizinhos do prédio estão reclamando. Olha, eles estão revoltados, hein. A vizinha do edifício diz que a gente é igual berrante, só serve pra gritar. Que curioso, né, porque a vizinha quando pega o berrante do marido dela, ela só serve gritar, e eu, nossa, caramba. Que isso, graça? Aê, senti inveja aí, que acho que ao invés de tu ficar em farão da mulher, acho que tu vai fazer sexo também. Porque o marido dela não me dá bola, hein. Olha, ela fala na lata. Tá, ô graça. Parar de show, porque no último baile funk que teve aqui na comunidade, eu vi você e o Moreira berrando a besta, e o Moreira chamando seu nome. Ô graça, ô graça, ô yes. Peraí, peraí, posso pedir? No último baile que teve aqui, eu estava no centro médico. Quem é que estava no nosso quarto, gracinha? Era o gemidão do Zap, é que agora o gemidão é personalizado. Olha só, o pessoal está se juntando pra acabar com o nosso baile da comunidade, hein. Quê? Quê? Acabar com o baile? Acabar com o baile? É, vocês não estão sabendo, não? E aí, graça, o que está acontecendo? Você não está mais lá no grupo do Zap? Claro, porra, tu trocou a porra da senha do wi-fi, eu vou roubar de quem, ô porra? Pelo que parece, nosso querido baile está perto do fim. Então lembra muito você, né? Querido? Não, perto do fim. Ela, ela me amou. Ele gosta, ele se diverte, se diverte. Olha, na verdade eu estou chateadíssima, sabe o que que é? Porque a única coisa que eu estou bolado é que esse baile é acabar, isso tem duas coisas que acabam a chubaquira. É o Baby Shark e o baile funk. Ela adora, em dia desse eu peguei, ela estava aqui, ó, rasta, rasta, rai... Cavalona dela. Não, eu vou cortar o Baby Shark dela, né? Não pelo Baby Shark, a maneira como ela está conduzindo a dança dela, que ela está dançando muito sexualizada. Ah, que absurdo, hein? Que absurdo. Você, graça, que mulher é essa? Você já tinha 13 filhos? Como é que você teve coragem de ganhar outra? Foi sorteio do Insta. Quê? Querida, eu fui no direct e fui, ó, esse não, esse quero. Esse não, mamãe mandou esse daqui. É mentira, cara. Pode ser agressada, mãe. Agora falando sério, mas eu estou preocupada que esse negócio do baile acabar, hein? Não, agora que a gente conseguimos ganhar dinheiro vendendo cerveja no baile, o baile acaba, como é que a gente vamos garantir a comida lá nas panelas dentro de casa? Não, como é que a gente vai garantir os homens dentro de casa, né? Como assim, graça? Não, pera aí que eu vou te explicar. Não fica nervoso, não. Papai, deixa eu te chorar. Mamãe está o quê? Cobrando os pessoal para usar o banheiro lá de casa. Ah, não, para com isso. Para com isso. Você está vendendo o banheiro para os outros? Você quer tirar vantagem de tudo, gracinho. O que é isso, gracinho? Só não acho vantagem você, né? Agora, o banheiro, eu estou cobrando, mas quando eles chegam lá, o resto é do de graça. Ela fala ali, mas... Oh, ele quer ouvir as merda. Ele não dá teu pai, não. Você fala da minha lata. Vamos para dentro. Ah, mãe. Ah, você fala demais, tá? Ah, falo mesmo. Tu não faz porra nenhuma, a gente tem que falar. Eu faço o quê, amor? E você não devia falar isso aqui no meio da massa? Ah, que tu ia falar no meio da massa? Não!